Scampretor, você é feitor de azul É a CM16 Raider, é... não é a Raider E aí galerinha do canal, sejam todos muito bem-vindos Eu me chamo Rafael, sou da TS Airsoft E vim aqui hoje pra mostrar pra vocês uma AG muito bacana da GG Que é a CM16 Wild Hog 12 polegadas Uma AG fantástica pra você que gosta de jogar Seja de assalto ou seja com uma DMR Quer montar uma DMR em uma plataforma bacana É essa a plataforma aí Então, antes de mais nada, curte o nosso vídeo aí Segue o nosso canal, ativa as notificações Pra você ficar pulhando de todos os vídeos que a gente vai trazer aí no canal E roda a vinheta! Isso aí galera! Então, ex a CM16 Wild Hog 12 polegadas Essa é a caixinha que ela vai chegar pra vocês aí na sua casa Eu vou abrir pra mostrar pra vocês em detalhes O que tem dentro dessa caixa Se liga só Essa é a apresentação da AG Certo? Ela vai acompanhar a AG, carregador e vareta de limpeza E também alguns manuais aí Um folder explicativo de todas as linhas da GG Lembrando, ela não acompanha bateria nem carregador, ok? Mas, na caixinha, ela já vem aí um compartimento Pra você poder alojar esses equipamentos aí Depois que você fizer a aquisição, certo? Mas não se preocupa No nosso site, que vai estar aqui na descrição Tem bateria e carregador à venda, hein? Eis Esta criança Maravilhosa Se liga só Wild Hog 12 polegadas Da GG Uma AG muito bacana Eu não sei vocês, mas eu Me agrada muito esse estilo aqui de estoque Aperto, certo? Ele vem com uma trava, certo? Apertou o botãozinho aqui, ele vai abrir a trava Você pode ajustar até três posições Esse estoque Aperta aqui novamente Ele já vai travar pra não ficar correndo A bateria dessa AG vai ficar alojada aqui dentro dessa coronha Basta apertar este botãozinho aqui, certo? E você vai girar a lateral Aqui dentro, o compartimento da bateria Ok? Não é um compartimento muito grande Então, algumas baterias vai ficar bem apertadinha aqui Então, baterias aí de 7.4 volts de lipo Ou de 2 packs Ou de uma bateria de 11.1 de lipo de 3 packs Vai caber aqui dentro ainda Ok? Então Ela é uma AG Semi-metal É uma linha premium da GG Que ela traz a AG semi-metal Ela tem Parte dela construída em polímero de alta resistência E parte dela em alumínio Então, a parte do handguard dessa arma aqui Ela é toda construída em alumínio Assim como a parte superior aqui de trilhos Ok? Alça e massa dessa AG São rebatíveis Certo? Se liga só na visão que você vai ter do seu oponente Incrível, né? Você pode rebater para adaptar o seu headdot ou luneta Como eu falei Essa AG é uma plataforma muito bacana para você montar a sua DMR Se você quer um jogo um pouco mais de precisão Tiro a longa distância Porque ela tem um cano um pouco mais estendido Que vai lhe garantir uma precisão muito maior Certo? O Flash Hider dessa AG Ele vem com amplificador de som Então, ela é bastante barulhenta Ok? Ela faz um barulho muito bonito Mesmo em campo Que é para assustar seu oponente E você tem a opção De remover esse Flash Hider E colocar um supressor Ou qualquer outra ponta Lembrando que a rosca Desse Flash Hider aqui É de 14mm De rosca esquerda Ok? O magazine dela É um magazine High Cap De polímero E ele tem Esse acabamento Muito bonito aqui Emborrachado Para dar mais pegada Para não cair da sua mão Ok? Botão de ejeção de magazine Ele é Ambidestro Certo? Você pode ejetar aqui Ou Aqui Certo? Ajuste de Roll Pop Dessa AG Basta puxar o Charge Handle Soltar ele Que ele vai abrir a portinha E aí Você vai puxar novamente O Roll Pop Dela É de engrenagem Então basta Girar Essa chavetinha aqui E você vai Fazer a regulagem De espim Da sua bolinha Fechou A portinha Está pronta Para uso Essa AG Também Tem um detalhe Muito bacana Que é este Handguard Todo em alumínio Ele é padrão Key Mode Ok? Então você pode adaptar Aí Em qualquer direção Do Handguard Os seus acessórios Ela acompanha Um zarelho bilateral Tá? Zarelho duplo Ela também possui Aqui Um compartimento Para você colocar Uma bandoleira De fita Ok? Se você preferir Uma bandoleira Aí que não faça Muito barulho Ela tem um negócio Muito bacana Nesse padrão De estoque Que você aperta Este botãozinho Aqui E abre um compartimento Onde você pode Estar guardando Algum item Dentro dela Seja Um kit De ferramentas Ou alguma coisa assim Para se der algum problema Na AG Durante o jogo Você poder Se socorrer Seja um pano vermelho Você pode guardar Aqui dentro Do seu pano de morto Ok? Vamos colocar a bateria Nela Para ver O som Que essa bichinha faz Isso aí galera Bateria Já devidamente Instalada Na AG É Eu vou mostrar Para vocês A questão Do som Dela Eu comentei Que o flashrider Dela vem Com amplificador De som Semi Full Uma coisa Que eu não Mencionei A vocês Essa AG Ela já Vem Com gatilho Eletrônico E MOSFET Então A bateria Mais indicada Para você Utilizar Nela É a bateria De 11,1 volts Seja 30 Ou seja 20C Vai funcionar Perfeitamente Nela Porque ela Já tem A proteção Necessária Do gatilho E esse gatilho Eletrônico Dela É programável Ou seja Você pode Programar O burst Que é uma rajada De 3 tiros Então Como que você Vai fazer isso? Primeiramente Você vai Remover O seu Magazine Na posição Semi Você vai Puxar o gatilho E segurar Por 10 Segundos Certo? Após 10 Segundos O sistema De gatilho Vai Desabilitar O modo Alto E quando você Trocar A chave Seletora Para o modo Alto E puxar O gatilho Ele vai Dar a rajada De 3 tiros Se eu quiser Devolver O modo Alto Basta Levar A chave Seletora Na Posição Semi E novamente Puxar O gatilho E segurar Por 10 Segundos Vamos lá 10 Segundos Vamos ver Prontinho É isso aí galera Essa aqui é a CM16 Wild Hog 12 polegadas Vamos para o teste De desempenho dela? Me acompanha Então galera Bora para o teste De desempenho Vamos municiar O magazine High cap Então Só abrir A portinha E colocar A munição Dentro do magazine Não esquece De catracar Principalmente Depois de Municiar A sua Aérea Bora para o teste 380 375 375 375 377 374 377 fps Uma média Uma média Muito boa Para uma Aeg Original de fábrica E como vocês já ouviram Nos nossos vídeos anteriores A Aegs da G&G Ela tem um desempenho Muito melhor Mesmo tendo Uma média De fps Baixa Comparada Por exemplo Com a Aegs da Cima Que vem com mais de 400 fps De fábrica Bora ver A precisão dela No teste Com os alvos eletrônicos Como vocês vão ver Ela é uma Aeg Que tem um disparo Muito veloz Bacana né O som dessa Aeg É realmente Muito bacana Vocês vão gostar Muito De entrar em campo Com uma Aeg Dessa aqui Vale a pena hein G&G Wild Hog 12 polegadas Essa E muitas outras Você vai encontrar No nosso site www.tsairsoftstore.com.br Então Antes de Sair do vídeo Segue O nosso canal Dá o seu like Se você gostou Do conteúdo Deixa seu comentário A gente vai responder você E É isso aí galera E pra quem é daqui De Campos Novos e região E ainda não conheceu A Decog Barber Club Nossa parceira oficial Do canal Dá uma olhadinha Nas imagens Que a gente vai deixar Aí pra vocês Valeu E LISA E Transcrição e Legendas Pedro Negri